Ai, 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 tá chegando a hora, eita nós, você que sofre, torce desse lado aí, eu tô aqui vibrando do outro lado, a gente ama o futebol. A festa tá bonita, a energia tá lá em cima, venha com a gente na tela da EA Sports. Será que vai dar bom? Acompanhe com a gente. Boa noite pra você, que tá chegando a partir de agora com a gente ao vivo na tela da EA Sports, e que noite é essa? Noite de futebol. Eu sou o Guga Vilani, tô aqui pra narrar esse jogo com a ajuda da fera, grande amigo, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio? Arbitragem já tá dando recado, não vai aceitar esse tipo de entrada. Arbitragem já tá dando recado, não vai aceitar esse tipo de entrada. Chega bem, acaba com o ataque. Pressão na marcação para roubar a bola. Pressão na marcação para roubar a bola. Dividida precisa, fica com ela. Apita a arbitragem, falta marcada. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, era uma bola difícil. Bateu, bola viaja para a área. Estava de olho, deu bote, sente-se e corta. Desarma, mata o ataque. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Recuperam a posse da bola. Vem gente com ele. Bola batida direto. Defende e não deixa passar. Faz o corte na área. Que beleza. Desce para o ataque. Que ganha campo. Atenção para fazer e desempatar. Pega o goleiro. Pega a batida para o gol. Gol. A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E aí não deu para o goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Eu confirmo. Placar um a zero. Vai carregando no ataque. Errou. Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Sobe a placa. Mais dois minutos. Chega para cortar, vai bem. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Mandou bem. Gostei da fera aí, Caioba. Pelo menos até aqui, até o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. bora pro jogo. Bora pro jogo. Tem espaço pela lateral. No miolo da área, vem bola cruzada. Só que não. O goleiro pega o cruzamento. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Vai descendo, ganha campo. Quero ver. Escanteio. Chance boa. Dá até para ampliar o placar. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem alteração. Levanta para a área. Prometia o ataque. Não deu. Ele prende a bola no ataque. Preciso. Recupera na área de defesa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Corta a defesa. Foi bem. Estava ligado. Foi falta. Exagerou no combate. Ele já tem amarelo. Foi imprudente. Ele estava pendurado. Vem o cartão vermelho. Não precisava correr risco, Vilani. Agora todo mundo vai ter que trabalhar mais um pouco. Porque o cara pisou na bola. Foi para o chuveiro mais cedo. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Corta a defesa. Para o ataque. Toma a bola no campo de defesa. Sem falta. Recupera na área. Que lindo corte para tomar a bola na área. Protege com o corpo É só mandar pro gol A queimar roupa Defendeu o goleiro Caio Foi um gigante No lance Fez um milagre pra garantir o placar Cobrou, manda na área Manda a bola pra longe Tem o passe E é pra área Ótimo desarme Interrompe o ataque Carrega sozinho Quero ver Espalma E alivia o perigo O goleiro fez a diferença aqui Vilani Uma defesaça pra impedir Que o adversário selasse a vitória Seria muito difícil reverter Uma desvantagem de dois gols Evitou o gol Caioba E seguem-se a bola Tem que recuperar pra deixar Defendeu Tem rebote Não consegue aproveitar Desperdiçam a chance Últimos lances do jogo Eles querem um empate Bola dentro Bola dentro pra defesa Era bom o ataque Segue o jogo Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Termina o jogo Com muita vaia na arquibancada Caio Torcedor não se esquece Daquele cartão vermelho Caio Eles não aceitaram até agora Principalmente diante do resultado Torcedor acaba tendo essa sensação De injustiça De frustração É aquele lado da paixão mesmo Do torcedor No destaque Que atuação individual Caio Fez um bom jogo Vilani Quando teve a chance Deixou a sua marca E colocou o time A frente no placar Mandou bem demais hoje A frente no céu É o pior do documento O seu político É o campo Ouçam Outro Outro